Eu acho que é uma estrada a menos de dois quilômetros da costa. Quem é que vai comigo? Boa aí, Larry. Estão completamente bêbados. Eu nem consegui levantá-los. Ah, mas que amigões. Quando a gente mais precisa. Bom, esse cara pesa uma tonelada. Não vai ser mole carregá-lo sozinho. Nós ajudamos. Alguém tem que ficar no barco. Então você fica, Trevor. Mantenha tudo ligado e não esqueça de contar ao Sádio o que aconteceu. Tá legal. Cuidado pra vocês não se perderem, tá bem? Olha a cabeça. Vamos direto pra aquelas rochas.